A cada um, Deus dá um dom especial Para usar aos passarinhos Deus dá o ninho, Deus dá as asas Para voar, Deus dá os rios Um leito frio, para que as águas possam correr Deus dá os astros, um céu tão vasto Deus dá o crente, fé para crer A cada um, Deus dá um dom especial Para servir, para usar Deus deu a mim um coração Para o amar, para o servir e o adorar Dom de orar, dom de pregar Dom de cantar E o dom da fé É Deus quem dá É quem reparte A cada um, como ele quer A cada um, Deus dá um dom Especial para servir, para usar Deus deu a mim um coração Deus deu a mim um coração Para o amar, para o servir e o adorar A cada um, Deus dá um dom A cada um, Deus dá um dom Eu adorar A cada um, Deus dá um dom